Quando a natureza desaparece, nós também desaparecemos. Vem aí o 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Presenças confirmadas de André Mendonça, ministro do STF, Benjamin Zingler, ministro do TCU, Carlos Fábaro, ministro da Agricultura e do jornalista Chico José. Acesse tce.mt.gov.br e participe. Uma realização Tribunal de Contas de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto